Acho que eu vou adiar a outra, porque o Luiz também citou decisões do Ramon Dias, então acho que vale mais a pena, até porque a arbitragem também não foi ontem, assim, esse tema todo, né? Vamos focar no jogo e depois a gente vai de apito. Vamos com o Ramon Dias, então, falando sobre a análise que ele faz do jogo. Dois ou três chances, mas não clara como outros partidos. Isso nos costou o tramo final, as combinações, manter um pouco mais a calma. Havia muita pressão porque é um partido importantíssimo para nós, mas em linha geral o equipe entregou tudo. Sabemos que quando perdes em um partido tão importante como este, quedas dolido. Mas, por sorte, nós não tínhamos a única chance que tínhamos, se não, agora, no Jovem, nós jogamos novamente uma coisa importantíssima para o clube. E, seguramente, trabalharemos e trataremos de recuperá-lo para que tenhamos um bom rendimento. Uma análise serena e não viu outro jogo, não, né, Luiz? Naquela história de, né? Pô, esse treinador viu outro jogo, não. Ele viu o que a gente viu também, de poucas chances criadas, como ele disse, né? Duas ou três chances, mas sem... Tá bom, vai. Para ficar em duas ou três, a gente pode acrescentar o biquinho do Yuri Alberto, sem ângulo, na mão do Rossi. E o que mais? A chance do jogo é na cabeçada que o Yuri tenta... E a cabeçada... Ah, é. Mas, assim, não fugiu disso. Bola rondando a área, né? Exato. É, exatamente. E aí, se você pegar as estatísticas finais, né, Barreto? O Corinthians tem uma margem mínima de superioridade na posse de bola contra o time do Flamengo. E, assim, nem sempre a posse de bola vai te dar uma vantagem, uma ideia de que você... O tempo que o Corinthians ficava com a bola e dividiu praticamente boa parte do jogo, essa posse de bola com o Flamengo, era uma aposta extremamente estéreo, o Corinthians não avançava ofensivamente, existia essa barreira criada pelo Felipe Luiz, né, dos três zagueiros, a linha com os dois laterais e os meias fechando em uma linha de três também. Mas você percebia, quando você fala que o Ramon viu o mesmo jogo que a gente, acho que na entrevista coletiva ele estava mais ciente de tudo que aconteceu do que durante o jogo, porque a percepção que eu tinha durante a partida é que ele estava satisfeito em não ter o controle do meio de campo, que poderia ser colocado em prática, ou com o Carrigio, que demorou muito para entrar, ou com o próprio Igor Coronado. Ele coloca, além do Giovani, coloca o Pedro Henrique, que é outro atacante que não vinha tendo grandes oportunidades nessa passagem do Ramon com o time do Corinthians. E o Ramon já teve uma experiência muito parecida com a do jogo de ontem, tendo superioridade numérica, jogando em casa e não conseguindo encontrar o resultado, que foi aquele um a um contra o Juventude, em que o Ramon já teve uma experiência muito parecida, é óbvio que era um Flamengo muito mais qualificado do que o Juventude, hoje também era um Corinthians muito mais treinado e conhecido pelo próprio Ramon, mas a impressão que deu é que ele tentou encontrar alternativas em soluções que ele tinha certeza que não dariam certo. Foram jogadores que não tinham essa frequência de disputa de jogos nas últimas semanas, e mesmo assim ele insistiu com esses jogadores. A própria questão da lateral direita, ele não optou pelo Fagner, ele coloca o Giovani por ser um atacante, mas o Giovani entrega num lance individual em que ele desobedece taticamente o que o Ramon vinha pedindo pra ele, e me pareceu um Corinthians bem perdido diante das ideias que o Ramon tentou colocar ontem, diferente do Corinthians que venceu o Atlético Paranense por 5x2, e ainda acho que foi um 5x2 meio enganoso pelo que foi a partida. O Corinthians sofreu muito, e aí o segundo tempo trouxe uma tranquilidade maior com as mudanças e com os gols, mas é um Corinthians que mais uma vez eu repito, tem muita dificuldade de controlar qualquer tipo de jogo, seja contra um adversário mais fraco, seja contra um adversário superior tecnicamente, seja com um adversário com jogadores a menos, com uma estratégia defensiva que parecia intransponível diante das ideias do Ramon. O Felipe Luiz até tem outro trecho da entrevista dele em que ele diz isso, que a opção foi mesmo dar a bola pro Corinthians, ele confiou nessa incapacidade. Isso é mourinho puro, né? O que é com vocês? A gente não quer, o que é com vocês? Não, mas aí passa também por uma leitura do adversário, né? De entender que o Corinthians não conseguiria, apesar de, de novo, de estar vindo de um jogo em que fez 5 gols, mas o Corinthians não conseguiria tendo a bola e as últimas modificações também não contribuíram, né? O Coronado não entrou bem, o jogador que a torcida estava pedindo, né? Exato, eu acho que não tinha muito como não colocar o Coronado justamente por essa questão de movimentação de meio campo, o Garro não estava inspirado ontem e você precisava de jogadores criativos pra infiltrar na linha defensiva tão bem armada do Flamengo. Só que o que eu achei que faltou, por exemplo, o Luiz falou do Fagner, até eu nem sei se o Mateuzinho de fato pediu pra sair ou não, se precisou, se foi uma cautela, se precisou, enfim, substituí-lo, mas eu acho que faltou ao Corinthians um pouco mais de profundidade pelos lados, né? Aí quando ele coloca o Giovani pela direita, o Giovani é canhoto, o Giovani traz pra dentro, né? É natural, o movimento dele é esse, não ir à linha de fundo e cruzar pra trás. E eu acho que o Corinthians, ele abusou de jogadas desses cruzamentos, foram 31 cruzamentos do Corinthians ontem. Só que sem exatamente uma estratégia relevante por trás disso, porque você tinha muitas vezes só o Yuri Alberto na área, né? Diante de três zagueiros altos, fortes, que são bons no jogo aéreo. De nível de seleção brasileira. Exatamente, e você não usou tanto as jogadas de chegar à linha de fundo, cruzar pra trás, tentar empurrar a defesa do Flamengo, né? Pra trás, pra aí você criar um espaço na entrada da área e você ter jogadores ali, como o Garro, que finaliza bem, como o próprio Coronado, que poderia entrar na área e finalizar. Então você poderia ter esse tipo de jogada, e eu achei que faltou isso, você não teve esse tipo de jogada. E aí a estratégia do Giovani, talvez se ele entrasse pelo lado esquerdo ele poderia fazer isso, porque aí a perna dominante dele seria a canhota, e beleza, ele poderia fazer isso no lado esquerdo. Então eu acho que o Ramon não... É aquilo que a gente tava falando, no duelo dos técnicos, você tinha um técnico experiente e um técnico que tá começando, mas que tem um grande potencial. E eu acho que a resposta do Felipe Luiz ao contexto do jogo, que foi adverso pro Flamengo, foi melhor do que a resposta que o Ramon Dias teve. E do lado do Flamengo, pra gente voltar a falar em destaques positivos da partida, né? O Gerson mandou no jogo com... Como tem mandado. Como tem mandado. Coisa impressionante, como ele regeu o meio de campo ontem, né? Ah, é pra jogar... Essa é impressionante, o que o Gerson tá jogando esse ano é impressionante. Num contexto ruim do Flamengo, que foi cheio de problemas. Pois é, ele tomou um amarelo ontem, porque uma das coisas que estavam me chamando a atenção também, no Gerson, é como ele... Tomou a barreira. Tomou, né? A gente mostrou ali o lance, Luiz. É como ele tava amadurecendo ao longo dessa temporada, também na conversa com árbitros e com adversários. Ele vai até um determinado limite. Quando ele vê que não dá mais, ele... Por mais revoltado, ele já apareceu mordendo bola, ele joga a bola no chão, ele interioriza aquela revolta e fala, não adianta, aqui não vou arrenar o grave no começo do ano, né? Houve ali, eu me lembro que no meio do noticiário surgiu uma pontinha de dúvidas sobre continuar a carreira ou não, sabe? Quando o assunto é grave, que você levanta até essa possibilidade no meio. E de lá pra cá, é raro ele ficar fora de um jogo. Foi poupado na última rodada, porque tinha jogado 90 minutos pela seleção, na última rodada do Brasileiro. Mas assumiu o papel de liderança, jogou em várias posições diferentes e você nunca viu um muxoxo do Gerson, né? Por jogar, hoje, agora eu vou jogar... E assim, são várias posições diferentes, às vezes, durante o mesmo jogo. Ah, saiu um cara, o Gerson tá jogando pela direita, ali onde tá mais confortável, precisa ir pra esquerda. Vai sem uma alteração, assim, de humor, sabe? Você não vê uma carinha feia dele. Qual é a posição dele? A posição do Gerson, ao longo dessa temporada, né, tinha-se chegado a uma conclusão de que ele seria o cara pela direita do ataque do Flamengo. Mas na seleção foi muito bem na linha de dois volantes, com o Bruno Guimarães. Contra quem? Contra o Peru em casa, é verdade. Isso, pra mim, é uma grande dúvida, né? Eu acho que na carreira dele, eu lembro bem, na época de Rizek, eu tava lá no Maraca, quando ele fez o primeiro gol dele, o Fluminense. Eu falei, o dia é o seguinte, olha, esse é um dia pra lembrar. Rizek falou, não, eu não vejo nada demais nesse jogador. Então, eu vi ele cedo. Mas, ainda tenho dúvidas sobre ele. Porque eu acho que no alto nível ele não é volante. Ele nunca tem sido bem-sucedido na posição de volante. Até porque eu acho que ele não se acula a bola com velocidade necessária de volante. A posição dele, eu acho que é perfeita para o que Felipe Luiz faz agora. Aquela box midfield, aquela caixa, né? Ele tem dois e dois. Porque o Gerson... Aí ele tá na segunda linha dessa caixa. Isso, isso. Tá na parte de cima da caixa. Com a potência física pra voltar também, mas você quer ele mais... Isso aconteceu com ele na França também, quando ele foi contratado. Início com o volante foi um desastre. Achar uma posição pra ele mais na frente. Mas aí, de novo, no alto nível ele tem problemas. Ele tem problema na seleção brasileira, porque se a gente acha que contra os melhores ele não é volante, ele tá disputando posição onde e com quem. Aí não dá mais pra ele. Aí fica difícil. Até porque pelo lado direito é onde tá a maior concentração. Isso. Pelo lado direito pra você escolher. Mas como meia? Como meia pelo lado direito na seleção? É porque a gente tá pensando sempre no 4-3-3. Mas ainda assim, o meia de criação da seleção tá em aberto. Ah, pra ele ser... Beleza. Pra ele ser aí... Quando o Neymar voltava... A ponta do triângulo. Isso. Pode ser. Embora... Aí a gente tem outro problema. Porque agora virou isso. Desculpa, Tim. Só pra deixar claro. Que agora virou dois volantes alinhados e um meia mais solto. A última formação do Dorival foi essa, né? Com os três lá na frente. Jogando lá, aí ele tem menos espaço pra explodir. Ele é muito limitado o canhoto. A gente viu o exemplo do chute que ele bota pra fora. Era pra chutar pro lado direito. Mas ele não tem isso, né? Então, no alto nível, no espaço reduzido, será que ele vai poder se impor? Então, essas são dúvidas que eu tenho sobre o Gerson. No alto mais nível... Não, nível... Alto mais nível. Nível mais alto com a seleção brasileira. Exatamente. Onde contra os melhores, onde ele vai se encaixar. Porque a gente tem que concordar que até agora, como volante, nível mais alto, ele não rendeu. Isso não tem sido a posição dele. A posição dele é mais na frente. Que cria dificuldades, né? Tu acha que ele pode jogar com aquele espaço? Com aquele 10? Ele tem possibilidade de secular a bola com rapidez suficiente numa zona de campo onde a marcação é mais forte? São dúvidas que existem sobre esse grande jogador. É, mas... Ah, a gente tem que acrescentar sobre o Gerson que, além de tudo, passou mal ontem, né? Teve um problema físico, tinha uma indisposição, parecia uma desidratação. E se recuperou desse estado para fazer o que fez no jogo. Com um a menos, né? Tomando conta do meio de campo. Então, realmente, foi uma atuação para se destacar do Gerson. Já adiei bastante. Vamos com os lances de arbitragem. É... É...